Muita gente foge, alucinadamente, assim, abre a porta e corre até a Groenlândia quando você começa a falar sobre morte. Fala, não, credo, que assunto mórbido. Ai, vira essa boca pra lá. Falar sobre a morte dá azar. Falei, não dá azar. Tô falando disso há mais de 20 anos, não morri ainda. Quando a gente fala da morte, a gente dá atenção pra nossa vida. A morte é a porta de entrada, porta principal, que dá direto acesso primordial pra sua vida. Todos os outros cômodos dessa casa, vida humana, eles são acessados por coisas, às vezes, bem menos valiosas. A gente entra pela porta do sucesso, a gente quer a alegria de um corpo bonito, você quer muita saúde, você quer muitos bens, você entra pela vida em portas que dão só na área de serviço. A entrada principal é você olhar pra sua morte, porque quando você olha pra tua morte, você sabe que a tua vida tem muito valor. E aí você começa a ter uma qualidade, uma lucidez diante de cada um dos seus dias muito acessível. Então, é anos-luz de evolução quando você começa o seu dia de manhã pensando que aquele pode ser o último dia da sua vida. Mas sem morbidez, sem desespero de falar assim, ah, então vamos aproveitar, vamos beber muito, vamos curtir, porque a vida acaba mesmo. É bem topeiro, assim, esse pensamento, assim, bem tosco, porque ele é raso. Quando a gente tá falando de vida, a gente tá falando da intensidade, da experiência humana. A experiência humana vem dos teus fracassos, vem das tuas adversidades, vem dos teus desafios, vem dos teus medos. Isso é experiência humana. E aí, quando a gente tá disposto a isso, e não desperdiça tempo, porque tá todo mundo atrasado, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas se dá conta que a vida tem valor quando ela pega o resultado de uma biópsia com câncer. Aí ela começa a negociar. Fala assim, não, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou viver uma vida que faça sentido, porque agora eu preciso me cuidar mais. Você não precisa de um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a tua vida pra você saber que a tua vida tá ameaçada. A natureza humana é mortal. Então, é óbvio que vai morrer, não é uma coisa fora da lógica. Nossa, que horror, não esperava que fosse morrer. Tonto. Porque a gente vai em algum momento. E aí, quando você olha pra tua morte, você começa a ter uma vida que vale muito mais a pena ser vivida. Então, a morte é uma porta, é uma ponte pra uma vida que tenha sentido. Não é uma coisa de abandonar a vida. Pelo contrário, você para de ficar adiando a essa experiência humana que você deveria tanto dar valor, que é o tempo, porque você sabe que esse tempo acaba e você não sabe quando vai acabar. Quando a gente fala de prazo, a gente tá sempre vendo o quanto a gente consegue fazer no último minuto, na prorrogação do segundo tempo. A maior parte das pessoas se dedica pras coisas mais sérias quando tá acabando o tempo. Eu penso que seria uma ótima chance da gente mudar esse hábito refletindo sobre a nossa morte. Aí você vai viver uma vida que vale a pena viver.